Música Aleluia, escute Sou presente com um forte, com um fogo no recinto Pra quem não me conhece, sou eu e aos que falo agora, curte-me Sou o Espírito, o meu poder é grande, o universo inteiro, o amor distante Perto da minha glória, tudo que é grande, fica pequeno Sou eu quem faço a chuva desprez sobre a terra Sou eu quem faço as flores florescem no seu jardim Sou eu quem ponho o azul, sou eu quem pinto o azul do céu Sou eu quem tijo de branco e amarelo, os mais lindos jascis Sou eu quem faço gelo na Antártida, quando eu piso até a terra Estou presente hoje no grande, estou aqui Aqui para dizer que seu nome sou eterno, sou eu na balada E me descaro o outro, peço a moça no meu braço Eu recolho pra banalho, faço o caralho Me esquisou, não vai me ver, eu já tô falando de mim E eu não sou de letra, desacoro na casa Eu ganho o meu descanso, eu ganho o meu bolha O meu poder não deixo, é caldoada Eu não sei nem o que eu ganho o meu, sou eu na balada Eu não sei o que eu ganho o meu, sou eu na balada Estou presente hoje no Brasil, não vai me ver, eu já tô falando de mim Eu não sou eu quem faço gelo na Antártida, quando eu piso até a terra O seu bem está em cima de um mundo grande, estou aqui Aqui para dizer que seu nome sou eterno, sou eu na balada E ninguém sabe quanto o peço a moça no meu braço Eu recolho pra banalho, faço o caralho Me esquisou, não vai me ver, eu já tô falando de mim E eu não sou de letra, desacoro na casa Eu ganho o meu descanso, eu ganho o meu bolha O meu poder não deixo, é caldoada Eu não vou ver, eu não darei, eu sou eu na balada Nem todo o controle é minha mão Tudo já sou da minha submissão Tudo que acontece eu luto com você Só acontece quando eu nasci de chão Eu chego e uso a minha nossa palavra Eu não preciso de uma espalha ou de uma arma Para poder ser meu programa impede Se eu soltar, o meu bicho se aparece Eu chego e uso a minha irmã Sou o rei do general, sou o rei do general O problema é impossível no caminho Desce do céu e todo o grande estou aqui Se você quer dançar, vai dar em nosso bem Se você quer dançar, vai dar em nosso bem Por isso me dá para poder ser meu Se você quer dançar, vai dar em maquin Se você quer dançar, ireta,onge Ele na descrição